Conta essa história aí, brother! Nick Skelton e Epismo. Vamos lá! Muito prazer. Opa, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Sabe quem tá falando? Menor ideia. Xandilícia No Mistake. Xandilícia No Mistake? É. Aquele velho super-herói dos anos 80? Não, é o meu alter-ego conquistador. E eu vim dar dicas. Qual dica? Xandilícia No Mistake. A dica é... Beija de longe. Olha pra mim. Muita gente quer comprar o meu curso de sedução. Xandilícia No Mistake, 3 em 1. Mas pra comprar precisa de... La Plata. Xandilícia No Mistake? Mas como eu vou conseguir La Plata? É. Seduzindo. E apostando. Apostando? Apostando. Aonde? KTO. Vamos ser bonitinho. Xandilícia No Mistake? O que é a KTO? Você poderia me dizer com muito tesão? É um site de apostas, onde você pode apostar em vários esportes, como futebol, com basquete, com tênis, como muitos outros. Meu Deus do céu. Xandilícia No Mistake. Também tem. Também tem esporte e esportes, que é esporte de tecnologias, né? Do computadorzinho, do mouse. Tecnologias. Mas beleza. Xandilícia No Mistake, não me entenda mal, tá bom? Mas acontece que quando você fala de dinheiro, há o receio de perdermos algo. É, mas aí tem que ter confiança, meu amigo. Por quê? Porque o pessoal da KTO responde facilmente lá no Instagram, nas DMs. DMs. É através do Instagram KTO Underline Brasil. KTO Underline Brasil, eles respondem facilmente. Fácil de colocar o dinheiro. É, e fácil de tirar o dinheiro também. É fácil, fácil. Assim como eu. Ai, meu Deus do céu, Xandilícia No Mistake. Você é o cara, hein, cara? Eu sei. Mas vem cá, Xandilícia No Mistake. Eu pensei, quase eu tô inclinado. Mas, mas... Eu também tenho uma botação. Sinto muito prazer. Quando eu escuto o meu nome, repita, por favor. Repita. Repita. Xandilícia No Mistake. Xandilícia No Mistake. Ai, que delícia. Olha só, vem cá. Eu só preciso de uma coisa, Xandilícia No Mistake. Eu queria uma coisa aí pra dar uma moralzinha. Mas, sei lá, um free bet, um cupom. Tem cupom de free bet. Como é que é? HPB. HPB? De História Pros Brothers. Esse cupom... Mudei um pouco a voz, desculpa. Esse cupom... Fala, Xandilícia. É HPB? Você usa na primeira aposta e ganha 20% de free bet. Ou seja, você aposta 100 reais, você coloca lá 100 reais, ganha mais 20, fica com 120. É uma delícia. 120. Assim como 120 volts. Xandilícia No Mistake. Há mistérios entre o céu e a terra que não são, não conseguem te explicar, hein? É fácil. Mas vem cá, Xandilícia No Mistake. Onde que a pessoa pode entrar nesse mundo louco? No meu quarto. E no mundo das apostas? No mundo das apostas é o site. Ahn. Site. Qual que é? KTO.com. 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 Beijo do Xandilícia. No Mistake. KTO.com. Cavalinho. Pokotó. Pokotó. Cavalinho, Pokotó. Vamos falar um pouquinho de cavalo hoje. Coisa boa, adoro. Como assim você adora cavalo? Acho que cavalo é bonito, cara. É um bicho bonito. Forte. Precisa com alimento. Não, não, não. O cavalo é um bicho bonito. É bonito pra caramba. Você concorda? Vamos umas coisas de cavalo também. É, pode ser. É um rolê legal. Quando a Marina competir. Marina compete. Aí pis, ela salta, tá ligado? É maneiro pra caramba. Ela vai bem? Vai. Pô, lá em casa eu tenho uns quadros de medalha ridícula, assim. Tem 700 medalhas, sei lá. Tem muita medalha. É uma parada muito maneira. Pô, rende, rende sim. É um bom rolê. Avaiar os outros cavalos, vamos lá um dia. Não, é. Torcer pra gente, pra criança cair. É feio ou não, assim. Mas, é... E não só criança, né? Enfim. Porque o hipismo é um lance legal. Porque não tem muita diferença de idade, assim. Criança compete com adultos, idosos de vez em quando. Idosos com muita criança. Nos níveis mais baixos, obviamente, né? Tipo, no 80 centímetros. Eu falo em salto específico, né? Sim. Que tem várias modalidades, né? O salto específico tem 80, 90, 1 metro, tá ligado? Então, até ali, tem uma mistura de idades, assim. Muitas pessoas vão meio que pra treino, entendeu? Então, é um lance bem mais light, assim. Mas o negócio de hoje é... É corrida de cavalo? É saltinho de cavalo? Hoje, saltinho. Ibismo, saltinho. Hoje, vamos falar sobre um milagre. Um milagre que aconteceu no Rio de Janeiro, a terra do milagre. Concorda comigo? Concordo, concordo. Se tem um lugar pra ter milagre, é no Rio. É, eu acho que existem uma discussão muito grande lá, pelo pessoal da Faixa de Gaza, também, lá. Mas vamos deixar que é o Rio. Hoje, hoje, vai ser o Rio, minha terrinha. Bem, nas Olimpíadas de 2016, lá no Rio de Janeiro, aconteceu esse milagre, que é o seguinte. O Nick Skelton, que é o nosso personagem de hoje. Nick Skelton, ele venceu as Olimpíadas na modalidade do salto, né? Beijo pra minha querida esposa, e ela também salta o cavalinho. E venceu os 58 anos de idade. Ah, venceu o vovô garoto. O vovô garoto, totalmente o vovô garoto. Um dos mais velhos que já ganharam medalha de ouro da história. Tem um cara mais velho, mas acho que tem dois mais velhos que ele só. Ele é um dos mais velhos, madeiraço. Sim. Iradíssimo. Mas o cavalo era novo. É a idade normal, né? A idade de cavalo que compete. Mas, pô, cara, existe uma... é uma junção. Sim. Existe o... A gente vai entrar nessa discussão. Vamos. Mas então vamos começar agora essa discussão, se tu tiver coragem. Vai. Vem pra mim, cara. Foi contra. Primeiro, vamos começar. Tu acha... Tu acha que... Tu acha maneiro de pismo? Tu acha maneiro de cavalo? Ah, não entendo nada sobre... Nunca vi. Mas tu... Parece coisa muito de rico, cara. É, mas é. Eu só vejo nas Olimpíadas, às vezes. E... E não entendo muito. E eu sei que tem um brasileiro... Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa? É, acho que é... Rodrigo Pessoa. É isso aí. Eu acho que é a segunda vez que eu erro esse nome. Nesse podcast. Eu ia concordar contigo. É isso aí. Acho que é Rodrigo Pessoa. Fernando Pessoa escritou, pô. Mas a gente acertou a metade do nome. É, é verdade. E a raça também. Pessoa. A raça do cavalo é pessoa. Eu só sei que existe ele e vi os pedaços. Mas não dá sim. Meu conhecimento, como tu tá vendo, não é o... Sim, sim. Mas poderia comentar um. Poderia. Olha o cavalo aqui. Olha o cavalo. Pulão do cavalo. Esse aí é cavalo mesmo. Esse aí é cavalo mesmo. Esse aí é cavalo. Olha que criná bonito esse cavalo também do... Essa ferradura deve ser muito pesada. A galera daquele canal que a gente lá virou UFC também, né? Os caras... Eles narram assim. Olha o soco. Ele deu o soco. É dessa vibe, né? Queria fazer carinho no cavalo. Eu vou ser comentarista, velho. Eu vou mandar o meu currículo para a próxima Olimpíada. Comentar hipismo. Eu acho que vai rolar. Vamos fazer uma dupla aí, tu. Boa, boa, boa. Quem sabe? Mas bublezinha, eu pego ele pra caramba. Mas tu... Fora as da tua esposa. Sim. Tu assiste? Isso com ela. Assiste bastante com ela. Ela... Vida da assa. Na vida dela. Pô, hipismo, cavalo... Nossos cachorros, eu. Claramente. Nem discute. Tá ligado? Eu sou muito menos importante do que de cavalos pra ela, assim. Ah, faz sentido. É, tudo bem. E é um lance que ela faz há muitos anos. Então, eu tô junto com ela, vou fazer 14 anos de relacionamento com a digníssima. Então, a gente conhece bem, né? E eu tô há muitos anos envolvido nesse bagulho, mesmo sem nunca ter montado o cavalinho. Tá, mas o... É só o cara ter ganho e ser velho, que é o milagre? Não, não. O milagre, meu querido, é o seguinte. O cavalo tava morto. Não. Ele botou o cavalo nas costas e correu de quatro. E fez um salto. Não, não, não. Não tinha uma regra que proibia isso. Ele descobriu uma brecha no regulamento. Não, não. Ele entrou dentro do cavalo, que nem o Leonardo DiCaprio, naquele filme. Não, não, não. No urso lá, né? Pegou atletas do atletismo, que entraram dentro do cavalo morto, e ele ganhou. Não, o que aconteceu é o seguinte. Esse nosso primeiro contou um pouquinho da história dele, pra você entender o contexto. O nosso querido, com um ano de idade, o Nick Skelton, ele já tinha montado um cavalinho. A família dele gostava muito. A mãe era uma amazona, mas por esporte só, né? Tipo, ela gostava. E o pai era veterinário de cavalo. Então o cara tava no meio, né? No horse world. Sei que eu chamo. E aí, por isso, ele, né? Pô, cresceu com um cavalinho. Com os 14 anos, ele já começou a treinar profissionalmente. E, né? Desde cedo, ele começou a participar das Olimpíadas. Porque ele era bom. É um gringo. É um britânico. Brash. E aí, o nosso querido participou num total de sete Olimpíadas, Alexandre. É muita, né? É muita Olimpíada. Cada um, cada quatro anos, pô. É muitos anos de vida de cada Olimpíada. Sete Olimpíadas. Sete Olimpíadas. Eu tenho aqui a lista. Sete vezes, cada quatro. 28 anos. 28 anos em Olimpíadas. É tempo. Idiota de tempo, assim. É muito tempo. Ó, ele competiu em 88, em 92, em 96, em 2004. Pulou de 2000, eu vou falar sobre isso. 2008, 2012 e 2016. E ele conseguiu ouro na 2016, que eu já falei. E em 2012 também. O cara é uma máquina. Era bom. Tiozinho é uma máquina. Tiozinho é uma máquina, sim. Bem, uma coisa que é interessante é que... Por que eu não falei 2000? Por quê? Por quê? Maschou o joelho. Então, ele... Tipo assim, entre a de 2000 e... Entre a de 2000... Entre 96 até 2000, né? Que é a que ele competia. Ele machucou... Ele operou o quadril. Ele operou duas vezes o joelho. Uma vez o ombro. E... Quanto tempo depois? E pouco antes, eu não botei o tempo, mas semanas antes dele competir na de Sidney, nos 2000, quebrou o pescoço. Quebrou o pescoço? Quebrou o pescoço. No cavalo. Ele quebrou no cavalo. O que aconteceu é o seguinte... Ele quebrou o pescoço porque ele caiu... Ele quebrou o pescoço porque ele caiu... Você vai fazer o que eu quero. Muito bravo o cavalo. Não, não. Ele disputou na cabeça com o cavalo. Eu vou ganhar. Não, não. O que aconteceu é o seguinte... Ele quebrou o pescoço porque caiu verticalmente de cabeça no chão. Pá, caiu que nem durinho, tá ligado? Caiu que nem uma coisa, assim. Ele que caiu de um cavalo e caiu certinho de cabeça no chão. E aí, ele passou meses usando o bagulhinho aqui. Uhum. Pra ficar inteirão e tal. Você já se machucou muito, escroto? Não, não, não. Não machuco. Não se machuca? Não machuca. Eu caio bonito. Você sempre cai bonito? Eu caio. Não, não machuco mesmo. Entendi. Não machuca. Essa é a sua resposta. Eu não machuco. Não, não. Eu não machuco. Entendi, entendi. Parece alguém que apanhou muito e quer se mostrar inofensivo. Eu não machuco. Eu não machuco. Não, mas eu não... Entendi. Eu vivo a vida covarizmente. Isso me ajuda muito. Isso me ajuda muito. Baixa a cabeça quando grita comigo. Entendi. Entendi, entendi. E aí não dá nada. Entendi. É um gênio, né? Uhum. Tô abrazão. Eu já desloquei meu braço só. No cavalo? É, não. Eu tava em cima do muro me equilibrando com os braços cruzados. Eu caí com o braço cruzado. Foi horrível. Caí no muro meio alto, assim. Machuquei feio. Mas, né? Hoje, esse bração aqui é gostoso. Mas cair de um cavalo deve ser... A marina cai de vez em quando. E é alto, cara. É, a marina cai de vez em quando, assim. E ela já se fudeu, fez? É, uma vez um cavalo pisou na barriga dela. Ela caiu, o cavalo veio e tu riu disso, cara. Por que que tu riu disso, cara? O cavalo pisou na barriga dela. É, o cavalo pisou na barriguinha dela. E... Que que tá rindo? Não, não. Você tá sorrindo enquanto conta essa história desgraçada. E aí ela ficou sem ar e tal. Pode rir, cara. Agora eu tô... Tá muito sério. Ela ficou sem ar? Ficou sem ar, Alexandre Viga. Mas ela ficou bem, né? Foi pro hospital, mas nem deu merda, não. É... Ficou mal, mas... Mas que doeu, tá ligado? Mas ela caiu algumas vezes, assim. Mas ela caiu, eu tava lavendo, tá ligado? Horrível, assim. Ai. É. De vez em quando cai, assim. Mas, é... Eles tem... A Marina treina, a pessoa treina a cair também. Cai enrolamento. Cai de jeitinho. Tu treina ela, tu chega e empurra ela. Eu empurro ela na escada, porque ela tem que tá... Ela tem que tá preparada. Olha o cavalo. Tem que tá preparada. Não, não, não. Ela treina nas esquerdas e tal. Então é um lance que acontece. Uhum. Dentro do esporte. E sim, é perigoso. Sim, é perigoso, tá ligado? Então é uma parada que... Mas acho que mais perigoso é coice, brother. E a Marina é mais louca ainda, no coice. Como assim, coice? É, sim. Coice, passa perto do cavalo. O cavalo tá meio tunado, alguma coisa aconteceu. O cavalo dá um chute, não. Ah, mas também não tem que passar atrás do cavalo, né? Mas é veterinária, velho. Mas passa pela frente. Mas como é que cuida da bunda, da perna, do calcanhar, da pata? Não tem? Não cuida. Você tem que levantar a perninha do cavalo pra arrumar o cavalo. Cé do cavalo. Sempre, todas as vezes, qualquer coisa, se eu fazer a perna. Não, pô, não pode. Ah, meu. Mas não, mas a Marina... Estrouz sabe... Fica quieto. Não sabe veterinária, né? Não, mas ela passa desnecessariamente por perigos com essa parada, assim. Confia muito na parada. E é bizarro, porque ela tem 1,50m. Então, e o cavalo, 8 da Marina, assim. Mas enfim. O senhor Alexandre Níquel. Voltando a contar a história do nosso querido Nix, que é um grande ser humano maravilhoso aí, que quebrou o pescoço. Ele, né, viu, né, acho que eu quase morri aqui, né, vou no médico. Chegou no médico, o médico falou, meu Deus, que que é isso? O médico ficou maluco. O médico chegou e falou, meu Deus, ele rompeu o ligamento da coluna espinhal até o cérebro. Receitinha da tetraplégico, tá ligado? Mas não ficou tetraplégico. O médico chegou, ele chegou e falou assim, pô, cara, então quando é que eu posso... Pescoço todo esmeringüido, assim. Quando é que eu posso montar de novo o cavalo ali? Montar cavalo? Tu não vai poder dirigir carro, meu irmão. Tá ligado? Você não pode dirigir um carro, imagina montar um cavalo, que dá muito mais esforço. E aí ele ficou arrasado, né? O Nick Skelton ficou louco. E aí que entrou o nosso quadro, quadro novo, que era começar nesse podcast, que é o Burrice ou Coragem? E aí você vai falar se a decisão de voltar a montar cavalo de Nick Skelton foi burrice ou coragem. Eu já falei que não tem diferença. Não acredito na diferença entre burrice e coragem. Não acredita? Não. Vai dizer, se eu tivesse caído e fudido de novo, era burro. Só que deu certo, a decisão é a mesma. A Burrice ou Coragem é julgada posteriormente no resultado. Então, a tomada de decisão, né? Um pouco de burrice, um pouco de coragem. Acho que é burro mesmo. É sempre burrice? Não é nunca coragem. Não, não existe coragem. É só burrice. Coragem é o conceito que não existe. Não é mais usado. Até que eu ia falar contigo, é ofensivo. O termo coragem é ofensivo. Não se usa mais coragem. Ah, o termo adequado é burrice. Esse que não é ofensivo. Então. Queria que tu te referisse. Entendi. Sabe quando eu tô te corrigindo, mas porque eu não quero que tu... Ofenda pessoas, né? Isso. Replique esse tipo de comportamento. Obrigado. Que bom que a gente tá gravando isso, né? As pessoas vão aprender com o meu erro. Não existe coragem, só existe burrice. Entendi, entendi. Bem, Niko, depois desse comentário... Tu acha que é coragem? Falando sério, tu acha que é coragem? Tu acha que é coragem. É. Eu acho que é o cara... Burrice, né? Olha só. Não, eu acho que é coragem. Eu acho que o cara, ele... Porque existe uma diferença, sim. Se o cara entender o... Acho que é burrice é quando o cara não sabe quais são as consequências aqui. Coragem é burrice do bonito. É a mesma coisa, cara. Não, cara. Eu acho que coragem é você reconhecer os perigos e ir mesmo assim. Calcular e falar, pô... Se pá, eu vou morrer. Mas eu... Pra mim, vale mais a pena. E burrice é tipo... Eu gosto de montar, tá ligado? Eu vou montar pro cavalinho. Basicamente isso. Eu jogo assim. Uhum. E eu tô acerto. Bem... O que acontece? Ficou muito triste. Porque ele tinha 42 anos na época. Era bem novo, assim, né? Então, meio que... 42 anos é uma idade ok pra caramba. É super ok pro hipismo, assim. Se o cara é bom, se a mina é boa, continua fazendo facilmente. E aí, ele falou, pô, não vou. Fica... Cara, não dá pra fazer isso. Ele ficou dois anos sem montar um cavalo de novo, né? Fazendo fisioterapia e tal. Mas ele sentia que a fisioterapia não resolvia a parada, assim. E aí, aconteceu o seguinte, né, cara? Porque, tipo assim, a família dele também foi prejudicada. Porque era o emprego dele, montar cavalo. Foi dois anos vivendo de outras paradas, assim. Então, foi um problema familiar também. É, foda, né? Pô, cara, é o cara que... Pô, era a grana da família, né? Que vinha, principalmente, né? Já pensou se tu perde a tua voz? Cara, é um medo constante, assim. Quando eu tava... Porque a pandemia chegou, né? E a banda deu uma parada. Mas quando eu tava cantando hardcore, gritando que nem um louco. Com uns gritão, assim, super agudo. Nota que eu não alcanço. Eu sempre componho a outra música mais aguda ainda. Eu, porra... E aí, na época, eu tava com a banda, dando aula, em sala de aula. E gravando podcast, minha voz não durava nada. Tem alguns episódios que eu tô rocão, assim, gravando. E é um lance, sim. Mas eu aprendi também, dica, inclusive, pro ouvinte que trabalha com a voz. Tipo, professor, né? Algo do tipo. Que é chazinho de própolis, mas o própolis em pó, com Roma. Excelente. Uma boa. Nossa, eu sinto uma camada nascendo, assim, ó. Minha gargantinha. Ajuda muito. Dica maravilhosa. Bem, aqui nesse podcast, eu aprendi até alquimia. Você não tá entendendo. Senhor Alexandre! Nosso querido chegou aí e falou o seguinte. É, aparentemente, essa fisioterapia não está ajudando. E ele decidiu arriscar. E foi até um médico na Alemanha. Ele é da Inglaterra, né? Chegou na Alemanha e o médico chegou e falou... Não, o médico chegou e falou. Vamos fazer uma cirurgia aí. Mas, sei não, hein. Toma cuidado. Essa cirurgia que eu vou fazer, eu sei lá, hein. Pode ser que deveria, né? Eu não faria. E aí, ele, não, vamos arriscar o bagulho da minha vida. Estupidez ou coragem? Ah... E aí, o nosso querido, ele foi lá e fez a parada. Eu pedia pra ver o portfólio antes. No mínimo, né? Ah, o que é que tu fez aí? É, verdade, verdade. E aí, aconteceu que depois, um ano depois dessa cirurgia, ele achou que tava respondendo bem. Ele foi no médico e o médico falou... Cara, é um milagre. Tu tá, se pá, acho que tu vai poder voltar a montar. Aí, meu amigo, ficou louco, assim. Ele até falou que, tipo assim, ele demorou 10 anos pra parar de sentir dor. Ainda foi muito engraçado. É bem devagar, né? É bem devagar, é. Mas ele falou que, tipo assim, não, eu não me movimento como uma pessoa comum. Pessoa que tá bem de pescoço, assim. Meu pescoço é zoadinho. E aí, não sei como, né? Mas já sabe que ele dá umas tremidinhas, não sei. Ele tem um pescoço zoado até hoje. Uma dor não sente depois de 10 anos da cirurgia. Então, demorou um tempinho. Bem, o nosso queridinho melhorou um pouquinho. Ele falou, putz, acho que dá pra tentar. E é nesse contexto que ele volta. A família foi contra, obviamente, né? Cara, não, não volta. Fica sem. A gente se vira. Os amigos. E aí, ele falou, não, não, não. Peguem o arco terceiro. Arco terceiro é o cavalo? É o cavalo. E o cavalinho chegou lá. Esse cavalo já era dele, né? Isso. E aí, ele começou a treinar com o arco terceiro. Começou a treinar com ele. E ele falou, meu Deus, amigão. Tu tá entendendo? Eu não tô conseguindo ser do nível que eu era. E é importante lembrar, Alexandre Níquel, que o nosso queridão, ele tinha ganhado até então. 88, 92, 96. Três que ele tinha participado, desculpa. Tinha participado de três, mas não tinha ganhado nenhuma. Ele, depois disso, em 2000 ele não foi. Em 2004 ele volta a competir. 2004, 2008, 2012, 2016. E nas duas últimas ele ganha. Olha que superação ridícula. É, tinha que ter quebrado o pescoço antes. Melhorou com o pescoço. Você quebrou o pescoço em 88. Já tava ganhando tudo. Era de sete medalhas de ouro. Faltou planejamento. Entendi, entendi. Faltou o machucado certo, né? O cara que é bom, ele sabe se machucar na hora certa, né? Isso é inteligência. E coragem. Tem que ser corajoso. Agora existe, coragem. Pra chegar e tentar quebrar o próprio pescoço. Pra melhorar o seu desempenho. Entendi, entendi. Bem, o nosso queridão, ele, né? Mesmo com o pescoço desmilinguido ainda. Ele voltou a competir com dor no pescoço. Ele competiu em 2004 com dor no pescoço. 2008 com dor no pescoço. 2012 com dor no pescoço. É, 2012 com dor no pescoço. Em 2012 ele ganha. Mas é importante entender que ele falou a parada que é muito importante. Que, tipo assim, ele quando ganhou em 2012, ele, enfim, foi muito maneiro e tal, né? Mas em 2016 ele tava muito velho. Muito velho. Tipo, já dava idosão mesmo, assim. Não é idosão, mas, pô, ele até falava que o time equestre dele, não falava, o nome mesmo. Era Exército dos Pais. Que é, acho que é Dead Army. Que eles pareciam os pais da galera, assim. A galera ia competir novinho, adolescente, quase, assim. Aí chegava ele, mas os três brothers, os coroão, assim. Que ele falou que cresceram juntos, assim. E o time é o mesmo. Há décadas e tal. Maneiro pra caramba também, né? E aí ele falou que, tipo, meu time é muito mais velho. E quando eu venci, aconteceu uma parada que nunca tinha acontecido. Que a galera começou a chegar pra mim e falou, mano. Inspirador o que você fez. Porque eu sou velho e eu pensei que não ia conseguir mais nada na minha vida. Pode crer? Então o cara, quando recupera do pescoço, ganha duas Olimpíadas seguidas. Todos milinguidos já. O pescoço doendo até hoje, coitado. Ele consegue ganhar, inspira a galera. Com certeza. Inspira muito a galera. E eu vou te falar uma parada de já caminhar pra uns papos sobre violência com o cavalo. Tem um papo interessante que eu queria falar. É... Tu acha que... Pra bater em cavalo? Que me adeça. Galera, socão no olho. Eles odeiam. Tadinho, cara. Empurra dormindo. Tadinho, cara. Gira todo o corpo. Saco do cavalo. Ó, mas uma coisa que é interessante, que fala o seguinte, tipo assim... Pô, ele vai se aposentar, né, cara? Porque, pô, 2016, há pouco tempo atrás, ele falou... Ele montou o cavalo Big Star, que é o cavalo dele, grande estrela. E aí ele falou, eu não posso me aposentar porque o Big Star adora assaltar. E eu só vou me aposentar com ele. Ah, fofei. Bonitinho, né? Pô, demais. Mas não tem a ver com violência do cavalo, né? Não, então, esse é o meu papo, né? Porque muita gente não sabe disso. Que cavalos... Vários cavalos, você amarra em assaltar. É um lance que eles curtam. É um lance porque você consegue mensurar, entendeu? Tipo, a fisiologia do cavalo muda. Ele se amarra, gosta. Fica feliz, cara. Abanando a crina. É igual um cachorro pulando, né, maneiro? Não gosta? Os cachorros putos, a garagem. Eu não sei, mas aí será que o cavalo gosta de pular sozinho ou com o cara atrás? É, cara, se amarra. No final... Ele tá feliz. Tá feliz, é isso. Tipo, fisiologicamente feliz. E aí muita gente fala que, tipo assim... Não sei se você lembra desse caso, em 2016, na Olimpíada do Brasil mesmo, que teve um cara chamado Stefan Barcha, um brasileiro, que foi desclassificado na Rio 2016. Trouxe aqui o caso. Ele conheceu o esplendor... A matéria, né? O esplendor ao zerar o primeiro percurso no Centro Olímpico de Hipismo em Deodoro, do lado da minha casa. Pensei na minha casa. No domingo... Será que eu fui nesse? Eu acho que eu fui nesse, na Olimpíada. Eu não sei se o dia que eu fui. Oi, Marina. Mas sofreu com a eliminação dois dias depois. Por quê? Porque depois que fizeram um scan no cavalo, viram o cavalo, eles encontraram um machucado no cavalo, no Land Peter do Feroleto, o nome do cavalo. E aí eu vou te mostrar o tamanho. O Pedro vai colocar na tela, por favor, menino Pedro. Olha o tamanho do machucado. Mas o que é isso? Não tô entendendo. É aqui, ó. A mãozinha ou o tamanho do machucado? Mas que machucado é esse? É um machucado que ele, acidentamente, deve ter batido no cavalo sem querer, a espora, alguma coisa. E desclassificaram. Porque machucou o cavalo. Porque machucou o cavalo. E por que eu tô falando disso? E será que o cavalo não se machucou sozinho? Sacanagem. Pegou uma vaca. Eu não vou deixar esse moleque. Cavalo depressivo? Não, mas não digo por isso. Mas não existe a possibilidade de ser machucado acidentado no próprio cavalo? Então... Ou é muito raro assim? Então, mas aí é o lugar, né? Tem uma pequena períciazinha que a galera faz. Tipo assim, pô, ali tem um parafuso solto. Putz, deve ser ali, sabe? Mas pelo que a FEI, que é a Federação Equestre Internacional, no mundo inteiro, né? Não é só aqui no Brasil essa parada. Ela julgou que foi ele. Tá ligado? Então não pode bater no cavalo. Não, esse é o ponto, cara. O cavalo é mais bem tratado do que eu, Alexandre Henrique. Tem acondicionado, né? Não, os bichos são tratados... Pô, a gente... A Marina gasta a grana idiotas com os cavalos. Porque tem dois cavalinhos. A Jade, que eu dei. Maridão, dão, dão, dão. E a... Não. Aí confundi, ela fica puta. Aí eu dei a Rubi. E a Jade é o outro cavalo. Aquela que você virou, aquela que conseguiu mesmo. Mas o Rubi foi eu que dei. E aí, os caras são muito bem tratados. Muito bem tratados. Os bichos são assim, pão de ló total. E aí, cara, eu falei disso, eu trouxe esse ponto. Porque muita gente acha que, pô, não, né? Os bichos sofrem. Os bichos não sei o que, cara. A FEI é super rigorosa, tá ligado? Mas em todos os níveis... É, então. Esse é um ponto interessante. Nem todo esporte de cavalo é hipismo, entendeu? É aí que tá o problema. A feicuída de hipismo. Arremesso de cavalo. Solta com o cavalo. É, ó. Tem que ver o tamanho do plástico. Do elástico. Eles põem o cavalo do elástico. É bom. É num estádio. E joga o cavalo. Que, cara. Vem um cara gigante. Levantamento de cavalo. É. É verdade. Arco e cavalo também. É verdade, é. É foda. Não é cavalo e flecha. Cavalo ou ovo é cruel demais. Cavalo ou ovo... Não assista. É o da hora. Olha, é quase pior do que nada sincronizado no cavalo. O cavalo não sai nadar e é fundo. É só o jeito que eles afundam. Eles largam cinco cavalos. Entendi, cara. No tanque da Shamu. Entendi. E eles tentando sobreviver, eles fazem juntinho, né? As mesmas coisas. Ai, bem relista. Tá, mas tu tá dizendo que corridos, cavalo apanha. Não, não estou falando isso. Estou falando que outros... Existem esportes com cavalos que a FEI não é rigorosa. Isso aí é a... Federação Internacional de Equestre. Federação Equestre Internacional, né? Traduzindo pro português. Então, tanto porque em 2021, em Tóquio, nossas Olimpíadas aí que foram um pouquinho atrasadas aí por conta do vírus, o que aconteceu foi que nessas Olimpíadas rolou uma cena que chocou o mundo. Ah, alguém enfiou a mão no cavalo. Uma mina, uma mina enfiou, arregaçou um cavalo, machucou muito o cavalo. E aí todo mundo diz, que merda é essa, tá ligado? A televisão passando assim. Mas não foi um negócio tipo, cavalo burro, que raiva. Foi isso, né? É, uma parada tipo isso. O cavalo não queria fazer o que ela queria. É. Porque é normal, o cavalo, você vai saltar o cavalo, o cavalo refuga. O cavalo não faz o que a pessoa quer, porque o cavalo, enfim, milhões de possibilidades. Não tá no clima. Não tá no clima, é igual você quando não tá no clima. E aí o cavalo não tava afim, mas isso não era hipismo, era pentátulo. O que que é o pentátulo? Pentátulo é um esporte super tradicional, das Olimpíadas inclusive, que é uma união de cinco modalidades, por isso que é pentátulo, diferente. Cinco? Sim, que é hipismo, dentro do pentátulo tem hipismo, esgrima, natação, tiro esportivo e corrida. Isso é pentátulo. O cavalo faz esgrima. Não, o cavalo faz tudo isso. Não, tu vem com ela, mano, um cavalo com uma dúzia. Não, sempre faz tempo que a gente tem que fazer, já tá até uma desporta, já tá inventando. Não, não, entendeu? Não, os grimas de cavalo eu não entendi. Não, cara. Eu não entendi. O pentátulo não é só com o cavalo, tem hipismo no meio, entendeu? Porque, ah tá, eu acredito. Isso foi muito fácil de deduzir, né, Niko? Não, não, porque eu achei que era todas as atividades com o cavalo. Não, o nome é pentátulo. Eu achei que tu ficava em cima do cavalo e tinha esgrima. Não que o cavalo fazia esgrima, mas tinha uma... Eu pensei que você tinha feito piada. Não, eu fiquei pensando, meu, eu nunca vi isso e como é que eu não vou ter visto um bagulho desse, porque eu vejo todas as Olimpíadas. O que você pensou quando eu falei em natação, tá ligado? Eu tava... Porque às vezes quando o cavalo salta tem um bagulhinho de água, né? Aí... Sei lá, 100 metros podia ter água. Tiro esportivo é correr e dar tiro. Eu não sei, velho. Um cavalo. Tu que mente, eu tenho que te adivinhar. Porque é pentátulo, são cinco modalidades e dentro dela tem o hipismo, entendeu? Esse pentátulo existe desde 1912 nas Olimpíadas. Então é bem tradicional, né? Bem, no pentátulo que rolou isso, tá ligado? E, adivinha, quando aconteceu isso, o pentátulo foi excluído. Aliás, o hipismo foi excluído do pentátulo, tá ligado? Não vai ter mais hipismo no pentátulo. Porque essa mina... Porque essa mina arregaçou o cavalo. Pode crer. Perfeito, né? Acabou. Nossa, o pentátulo deve ficar bolado com ela, tá ligado? Acabou com o bagulho. E é pra ser rigoroso mesmo, tá ligado? Bem, essa decisão, ela foi da Federação Internacional. E ela decidiu excluir a prova hipismo. E, por isso, vai ter uma substituição. Porque não tem como se chamar pentátulo com quatro esportes, né? Aí tem gente pensando em botar ciclismo. Hum, é? Pra dar uma compensada aí. Um cavalo de roda, né? Um cavalo de ferro, né? De repente, algo do tipo. E eu acho importante, Nico, a gente entender esse aspecto do hipismo que muita gente não entende, né? Que é o... O bicho é muito bem tratado mesmo, assim. E é claro que você, pô, pode ver no interior. Pô, mas aqui em casa tem um arazinho que perde casa. Que o cara bate no cavalo. Beleza. Filha da mãe. É um cara escroto. Tá ligado? Mas, em geral, até pequenas ligas... O esporte, ele é muito criterioso. Muito criterioso. E isso é importante, é positivo pra caramba. E os cavalos de hipismo são muito mais bem tratados do que o cavalo de carroça, por exemplo. É, isso aí eu imagino. Entendeu? O cavalo que trabalha com carroças, para dizer, esses se ferram muito. E os de corrida, sex foding? Cara, não sei te dizer, não tenho essa informação. Mas, no mínimo, existe uma... A Federação Internacional Equestre tá junto, né? Porque Equestre engloba isso em geral. Pode crer. E... Essa eu acho que tu não vai saber. Talvez não saiba. Quantos tipos de cavalo... Não, eu queria saber se existe doping pra cavalo. Será que existe? Tem, tem, tem sim. Não, mas existe, tipo, anti-doping. Tu pode dopar o teu cavalo ou tu não pode? Não, tu não pode dopar o cavalo. Não pode deixar o cavalo bomba, tá ligado, em cavalo. Se faz mal pro cavalo, tu não pode. Tu viu o tamanho do machucado que eu botei na tela aí? Pequenininho, cara. Não pode fazer nada o cavalo. Cavalo tem que ser muito bem tratado, tá ligado? Que é um lance que... Porque o hipismo, ele é um esporte onde você expõe muito o animal. E por isso, o pessoal é muito rigoroso. Justamente porque, pô, é... Botou na reta, né, cara? Vamos fazer crueldade com o bicho. Exatamente. Gosto. Gostou disso? Gosto, adorei. Então é isso, Alexandre. Perigo. Essa é a história de Nick Skeleton e hipismo. Tchau, tchau. Beijo.